Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. São muitos os escândalos que envolvem o governo Wellington Dias. Como eu disse em vídeos anteriores, ele deixa o governo, mas o governo não o deixa e nem vai deixá-lo ao longo de muito tempo. Talvez ele tenha tido muita razão em chorar bastante nas cerimônias de renúncia. Eu tenho uma matéria hoje que está no TR Notícias, acabei de publicar essa matéria, mostrando que o Ministério Público do Estado do Piauí ingressou com mais uma ação de improbidade contra o governo Wellington Dias. Desta feita, pedindo que sejam bloqueados recursos de R$ 8,5 milhões nas contas da primeira-dama Rejane Dias, que é deputada federal pelo PT e que foi secretária estadual de Educação entre os anos de 2015 e 2018. Na ação, o promotor Fernando Santos, da 44ª Promotoria de Justiça, requer sejam tornados indisponíveis os bens dos implicados e que seja determinado o bloqueio dos recursos encontrados nas contas bancárias existentes em nome dos acusados até o montante do prejuízo econômico causado ao erário da Secretaria de Educação do Estado e, logicamente, ao erário estadual do valor de R$ 8,573 mil. São denunciados, juntamente com a senhora Rejane Dias, o ex-diretor da ATI, Agência de Tecnologia da Informação, Davi Amaral Avelino, o ex-presidente da Comissão de Licitação da Seduc Piauí, Devaldo Rocha Pereira, e contra a empresa MobileWeb Tecnologia e Sistemas, representada por Carlos Alexandre Pontes Neves. Qual foi o crime cometido, segundo o Ministério Público, pela primeira-dama Rejane Dias? Eles contrataram, indevidamente e sem licitação, a licença de uso especializado em combate à evasão escolar para monitoramento eletrônico de alunos, com o uso de tecnologia mobile. Inclui serviços de implantação, manutenção, treinamento e fornecimento de cartões identificados de controle de acesso eletrônico. Agora, é um nome pomposo e bonito para absolutamente nada, porque eles fizeram o contrato sem licitação como se fosse alguma coisa especializada, como se tivesse alguma especialidade muito importante, e, inclusive, eles destacam isso no documento. Trata-se de serviço da área de informática extremamente inovador no que se refere à interação com pais ou responsáveis. No entanto, a investigação realizada pelas autoridades competentes concluiu que nada mais era do que o envio de SMS, que é Short Message Service, ou Serviço de Mensagens Curtas, em português. É o envio de mensagem de textos curtos através de telefones celulares e smartphones, o chamado SMS. SMS, quer dizer, a Secretaria de Educação do Estado pagou R$ 8,5 milhões por serviço de SMS que já se encontra disponível. Foi exatamente o que nós colocamos na matéria que fizemos ainda em 2020, em outubro de 2020. Eu vou deixar o link para você aqui nesse vídeo, na matéria que nós produzimos no TR Notícias sobre esse assunto. Uma equipe de auditoria em tecnologia da informação do Tribunal de Contas do Estado constatou que o módulo de combate ao bullying, esse contratado pela educação, é apenas um formulário para o envio de SMS. E o Ministério Público de Contas, na sua denúncia encaminhada à promotoria da 44ª promotoria do Ministério Público, que as funcionalidades apresentadas pelos programas citados não representam relevante inovação tecnológica ao ponto de tornar o produto singular no mercado. Ou seja, a singularidade foi corrompida pela Secretaria de Educação, à época gerida pela deputada federal, a mulher do ex-governador Wellington Dias, para exatamente desviar estes valores conforme a denúncia que está sendo apresentada agora. Em síntese, o que é que o Ministério Público alega? A Seduc moldou as necessidades a partir das funcionalidades de um produto existente, ao invés de definir as necessidades da Secretaria e, posteriormente, avaliar as soluções disponíveis no mercado. Ou seja, a Secretaria tinha que ter uma necessidade, e a partir daí ela ia buscar dentro do mercado o que é que havia para combater ou para resolver aquela demanda. Ela fez o contrário, ela teve acesso ao produto e depois criou uma necessidade inexistente para poder contratá-la. Ou seja, a excepcionalidade alegada pela Seduc, na época, na gestão da Rejane Dias, não se sustenta em momento algum. E o Ministério Público identificou também que a Secretaria Estadual de Educação não realizou levantamento do mercado a fim de avaliar se havia outros softwares disponíveis com as mesmas características e nem realizou pesquisa aprofundada junto aos fornecedores de softwares educacionais para saber se eles teriam ou poderiam desenvolver algo similar e a custos menores, qualificados para a questão do processo de licitação. Já foi logo dispensando a licitação e contratando a empresa Mobiwek. Bom, o valor total do contrato é de R$ 15.585.000. Somente o Estado arcou com despesas de R$ 8.573.000. O restante dos valores teve origem em recursos federais que estão sendo devidamente investigados pelo Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União e Polícia Federal. O promotor Fernando Santos requer sejam devolvidos os valores estaduais aplicados no programa considerado irregular. Mas tem uma outra irregularidade que nós já havíamos identificado no passado recente, mas aqui é uma identificação da própria Justiça. No caso da empresa Mobiwek, existe no processo certidão de oficial de Justiça informando que deixou de notificar a empresa situada inicialmente na rua Gabriel Ferreira 547, edifício Santa Isabel, sala 307 em Teresina, porque a empresa não funciona mais no referido endereço há mais ou menos seis anos, segundo informações do porteiro Ricardo Bacelar. A oficial Isabel Rodrigues Ribeiro disse na certidão que esteve no endereço citado em data de 4 de abril de 2022 às 11 horas e também não obteve nenhuma informação de onde encontrar dita empresa. O mandado de notificação foi devolvido para as providências legais. E essa é a situação. 8 milhões, 573 mil reais, bloqueio nas contas da primeira-dama, aliás, ex-primeira-dama Rejane Dias. Eu falei primeira-dama, ela não é mais, desde o final do mês de março. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.